Paz do Senhor, querido professor, querida professora dos nossos juniores da nossa EBD E vamos aqui para mais uma lição desse trimestre A lição de número 10 O Jovem Rico E eu trouxe essa lição hoje, tá? Em formato de nuvem Por que em formato de nuvem? Saberemos o porquê no formato de nuvem E trouxe aqui o tema da lição, tá? A lição do Jovem Rico Trouxe também a lição aqui, ó Lição de número 10 Essas nuvenzinhas vocês podem colocar um palitinho atrás para segurar Vocês podem fazer do mesmo jeito que eu fiz Que vocês viram já, né? Na lição de número 9, tá? Com um apoiozinho na mão assim, ó, para segurar e levantar Então fica ao critério de vocês Eu trouxe assim porque eu vou colar lá na minha sala, tá? Vou fazer tipo um céu Vocês podem estar fazendo isso também Porque não dá para trazer para cá, né? Vou fazer tipo um céu e vou colar as nuvens lá, tá? Então aqui, ó Lição de número 10 O livro, o capítulo e os versículos E trouxe também o memorizando Que diz o seguinte Pois, onde estiverem as suas riquezas Aí tem a próxima nuvenzinha aqui Aí estará o coração de vocês Está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 21 Mais uma vez Pois, onde estiverem as suas riquezas Estará também A próxima nuvenzinha Estará também o coração de vocês Mateus, capítulo 6, versículo 21 Vocês podem estar fazendo Esse memorizando, tá? Muito legal E como eu falei Ou vocês usam a partezinha da mão Para segurar e ficar mostrando aos meninos Ou vocês colam lá em algum lugar Que vocês estiverem Na parede, no quadro, não sei Ou com um palitinho Para fazer que nem umas plaquinhas, tá bom? E a lição de hoje É mais uma vez Um ensinamento de Jesus E dessa vez Um jovem Se aproximou de Jesus E lhe perguntou O que ele deveria fazer Para herdar a vida eterna Um jovem rico Que é o tema da lição de hoje, né? Lição do jovem rico Um jovem rico perguntou a Jesus O que eu preciso fazer Para herdar a vida eterna? E Jesus, ele começou a ensinar Eu trouxe também, ó As imagenzinhas, tá? Da lição da gente Todinha, a maioria Da lição contada Nessa parte assim, ó Todo esse material vai estar lá no link, tá? No link embaixo do vídeo Que vocês vão ter acesso Vocês podem estar imprimindo Nesse tamanho Mas vocês também podem estar imprimindo No tamanho maior, tá? Aqui eu coloquei como No meio de uma folha de ofício Mas vocês podem ampliar Cortar E imprimir em duas folhas Em três Em quatro De acordo com o tamanho Da sala de vocês Ah, tia Amanda Minha sala tem muitos alunos Tá muito pequenininho Não vai dar para eles enxergarem O PDF está lá Vocês só ampliam E imprimem De uma forma maior, tá? Então está aqui, ó Jesus dando os ensinamentos E o jovem rico Questionando a Jesus O que ele precisa fazer Para herdar a vida eterna E Jesus Ele começa a explicar Para herdar a vida eterna Você precisa obedecer Os mandamentos Coloquei aqui a imagem de Moisés, né? Com os dez mandamentos Então Jesus disse que você Que o jovem precisava obedecer Os dez mandamentos E o jovem ficou feliz Porque ele já obedece Os dez mandamentos Então ele ficou contente Mas Jesus continua dizendo Não apenas obedecer Os dez mandamentos É preciso adorar a Deus E identificar que Deus É o único e o suficiente Salvador da sua vida Aceitar a Jesus Como o único e suficiente Salvador E o jovem rico questionou Tá vendo que tem a interrogação? Eu já sou crente Eu já sirvo Não com essas palavras, né? Mas eu imagino assim Supondo, né? Eu já aceitei Jesus Como o meu único e suficiente Salvador Então Eu já posso herdar a vida eterna E Jesus continua falando a ele Não Para você herdar a vida eterna Você precisa Vender Todos os seus bens Porque era um jovem Muito rico Com muito dinheiro Então você precisa Vender todos os seus bens E doar aos pobres Assim você herdará A vida eterna Você já entenderam Por que eu fiz no formato de nuvem? Porque a nossa vida eterna Será onde? Nos céus Né? Vocês vão contando E vão esperando Para ver se os alunos Vão identificar O motivo Das nuvens Tá? Então Jesus disse Para o jovem Fazer uma escolha Ou ele vive A vida dele Né? De riquezas Com tudo Que ele tem Ou ele Vende Tudo que ele tem E herda A vida eterna Herda O céu Então Também tem isso No final Da história Tá? E concluindo Né? Essa parte que Jesus Deu Esse ensinamento Ao jovem O jovem Ele escolhe Suas riquezas Sua vida Ele não escolhe A vida eterna E ele Vai embora Então Jesus pega E diz Aos discípulos Que para herdar A vida eterna Tem que ter um coração Puro Um coração Sem ambição Um coração Sem maldade Que não devemos Colocar em nosso coração E nosso pensamento As riquezas Desse mundo E sim O céu E sim A nossa salvação Em primeiro lugar Nossa salvação Tem que vir Acima de qualquer coisa E Jesus Explica isso Para os seus discípulos E como é que você Pode trazer Essa parte Da vida eterna Para os seus alunos Na sala de aula Acredito eu Que você deve ter em casa Né? Algum material Algum recurso Que você possa contar A história Do plano da salvação Trazer para os seus alunos O plano da salvação E aqui eu trouxe O meu recurso Que eu tenho em casa Que é esse saco Que tem as cores Do plano da salvação E aí você vai contando Tem todas as cores O preto O vermelho Vou passar bem rapidinho Só para vocês terem Uma ideia De como é esse saco O branco E o verde Tá? Então vocês vão contando O plano da salvação Para os seus alunos E vão dizendo Que no final Precisa crescer Na graça E no conhecimento Para herdar A vida eterna E qual é a vida eterna? O céu Jesus voltará Para nos buscar E nos levará Para o céu Então para isso O aluno Nossos alunos Precisam estar De acordo Com a palavra de Deus E vocês podem estar mostrando O plano da salvação Para finalizar Toda a parte Do desenvolvimento Da lição E no decorrer Da lição Tem várias ideias Que você pode estar Trabalhando em casa Tanto nessa parte Do desenvolvimento Da lição Como na parte Do memorizando Tá? Tem também A sala do professor Que você pode estar fazendo Em sala de aula Com os seus alunos E para finalizar Mesmo finalizar Antes de você orar E se despedir Para ir para casa A atividade Faça com os seus alunos A atividade Em sala de aula Para que eles Não tenham que levar Para casa E acaba aqui em casa Tem uma coisa Ou outra para fazer E eles acabam Não respondendo A lição Em casa Então faça com ele A lição Na sala de aula Porque ali você consegue Ajudar eles Né? E tirar todas As suas dúvidas E antes de se despedirem Eu gosto muito De ler O memorizando Tá? Eu já embaralhei Todas as minhas nuvens Aqui Mas eu gosto muito De ler O memorizando Com os meus alunos Para eles saírem Da sala de aula Da sala de aula De fato Com o memorizando Na mente E eu vou ler aqui Mais uma vez Com vocês Pois onde estiverem As suas riquezas Próximo Aí estará O coração De vocês Mateus Capítulo 6 Versículo 21 E é com esse Memorizando Que a gente Finaliza a aula De hoje Espero que você Tenha gostado Qualquer dúvida Qualquer sugestão Bota lá Nos comentários Do vídeo Tá? Compartilhe esse vídeo Para outras pessoas Para que possa Alcançar mais E mais pessoas Tá? Amém Fiquem com Deus Que o conhecimento É capaz de mudar A vida de quem lê A gente já sabe E que livro Você pode comprar Em qualquer livraria Mas nós Transformamos 100% Do nosso lucro Em mudança de vidas Através da ação social Evangelismo E missões Ao adquirir Qualquer um De nossos produtos Seja presencial Ou à distância Você está investindo Em alguém Na próxima vez Que você for Comprar livros Ou artigos Evangelicos Não vá Em qualquer lugar Vá na livraria Arca Missionária Uma nova história Começa Quando você Compra aqui Agora você pode Fazer a sua Contribuição Através do Pix Uma operação Rápida Segura E sem custos Abra o aplicativo Do seu banco Clique na opção Pix E em seguida Vá na opção Transferência Depois É só digitar A nossa chave Pix Que pode ser O nosso CNPJ 11 120 490 0001 86 Nosso e-mail Contribua Arroba Eadalp.org .br O nosso celular 819-8883-2755 Verifique se a contribuição É para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Em Abrelima Pernambuco Confirme a transferência E depois siga o procedimento Do seu banco Anote nossas chaves Pix Para não esquecer CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail Contribua Arroba Eadalp.org .br Celular 819-8883-2755 Você está contribuindo Para o crescimento Da obra de Deus